Após rumores de que Cimária estaria vivendo um romance com o DJ Ivis, a cantora desmentiu a história no podcast. Segundo a famosa, não teria uma relação com o homem, que foi flagrado batendo na ex-mulher, Pamela Holanda. Você acha que achei a minha periquita no lixo para dar ao DJ Ivis? Uma mulher que nem eu, maravilhosa, uma mulher inteligente, sensual, gata, que tem dinheiro, tem dois filhos lindos, destacou a famosa.